Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo, prisioneiros, todos os oficiais. Mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como almirante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Do seu corpo de fragatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E por batalhões de mulatas Rubras, cascatas Chorravam das costas dos negros Pelas pontas das chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão E a exemplo do marinheiro Gritava então Glória às piratas As mulatas As sereias Glória à farofa A cachaça A cachaça As baleias Glória A todas as lutas Inglórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Salve Salve O almirante negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais Salve 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 O almirante negro Salve Um almirante negro Que tem por monumento As perdas pisadas no cais Salve 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto